A CIDADE NO BRASIL 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 PORQUE MOTIVO PORQUE MOTIVO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E isto leva-nos ao tema do nosso trabalho Que é o que é que nós fazemos com o nosso tempo E o que nós fazemos com o nosso tempo São ações Que tipo de ações E com que intenções animamos essas nossas ações É um pouco daquilo que nós vamos falar-nos E isso mesmo está logo no livro dos Espíritos Porque se olharmos, por exemplo Para o índice da terceira parte do livro dos Espíritos É dedicada às lãs morais E no comentário à questão 617 Kardec diz que as lãs morais Dizem respeito especialmente ao homem considerado em si mesmo Mas também às relações entre os homens Entre as pessoas Ou seja, nas relações entre os homens e Deus E nas relações entre os homens entre si Entre os seus similatos E se nós repararmos ali no índice São colocadas logo em primeiro lugar Tirando a lei divina, não é? A lei da adoração e a lei do trabalho E isto quer nos dizer que Ou seja, em primeiro lugar Apontam para a relação com Deus E logo a seguir à relação com os nossos estudantes E isto vai nos dizer que sem movimento Sem ação, sem pensamento Que é um tipo de movimento Nós não vamos conseguir desenvolver as nossas facultades Que, como nós sabemos Sendo espíritos, criados, simples e ignorantes Estão ainda a um nível primário E que pela memória Pela repetição de vivências De vidas, de encarnações Nós vamos despertando essas faculdades À medida também Que a nossa consciência vai despertando E vai melhorando Então, sem tentarmos Sem trabalharmos Nós não vamos descobrir Essas nossas potencialidades Que estão em nós Essas nossas possibilidades De realizar e se sonhar Que talvez fosse isso Que a escavadora fazia com a sua amiga flor E se nós repararmos Na questão 675 Do livro dos espíritos Nós vamos lembrar Que por ação Ou seja, por trabalho Não nos referimos Só ao nosso emprego Uma coisa é emprego Outra coisa é trabalho E nessa questão É-nos dito Que o trabalho É toda a ocupação útil Não só do corpo Mas também do espírito Então, quando vamos falar Aqui no trabalho de hoje Em ação Não nos vamos referir Só à questão Do nosso trabalho Que todos teremos Para a sustentação Do corpo físico E o tema de hoje está Dos últimos capítulos Deste livro Que nós já começámos A estudar Há alguns trabalhos atrás Quando falámos Por exemplo Na questão da meditação Deste livro Consciência e Mediunidade Que muito surpreendente Quer dizer Não é surpreendentemente Mas surpreendeu Quando lá cheguei Tenho ao capítulo Só sobre a ação Porquê? Porque eu estava Habituada a falar Deste tema da ação Encontrá-lo Essencialmente Em literatura Digamos assim Na literatura hindu Na literatura védica Eles realmente Têm muito trabalho Sobre a ação Mas desta forma Tão explícita Usando este termo Foi Digamos assim A primeira vez Que encontrei aqui Neste livro E é engraçada A dissertação Que eles fazem sobre isso E portanto Trouxemos para o trabalho De hoje Este livro Está inserido No projeto O Manuel Filomeno Miranda Que faz um estudo Aprofundado Das obras De Joana D'Anstles E que vale a pena Conhecer E começa por nos dizer Portanto Que a ação Evidencia O alcance E a responsabilidade De cada indivíduo No que respeita A ocupação Do tempo Pois é possível Estar em atividade Consumindo energia vital Em abundância Sem estar a trabalhar Porque ocupações Fúteis Ou perniciosas Não podem ser Consideradas trabalho Logo nesta definição De ação E já nos vai dar outra A nos está a chamar A atenção Aqui não só Joana D'Anstles Mas também Vemos ali A terceira parte Do livro Dos espíritos Para a forma Como nós Ocupamos o nosso tempo Com o que é que nós Ocupamos O nosso tempo Realmente E é engraçado Por exemplo Quem anda Por exemplo De transportes públicos No metro Nós vemos Eu agora ando mais E nós vemos Que a maior parte Das pessoas Não abre um livro Durante 40 minutos De viagem Que é o tempo Que eu ando Numa viagem apenas 40 minutos Ninguém abre Um único livro Ninguém conversa Com a pessoa do lado A maior parte De eles está A fazer aqueles Joguinhos de telemóvel Então são 40 minutos Num joguinho de telemóvel Que não faz outra coisa Senão gastar A nossa visão E os nossos neurônios De uma forma Projudicial 40 minutos É muito saudita Se voltarem para Matosinhos São mais 40 Portanto Como é que nós Ocupamos o nosso tempo É isso É para isso Que este capítulo Deste livro Que nos chama A atenção E depois vai acrescentar Gastar energia Com a inutilidade Configura uma lesão À consciência De onerosas consequências Para o espírito Imortal Isto traz-nos aqui Uma questão Que é O que é que é útil E o que é que é inútil O que é que eu considero útil E o que é que eu considero inútil Lá tem um autor italiano Que escreveu um livro Muito interessante Que era A utilidade do inútil Mas ele refere-se Em termos de cultura Por exemplo Se eu gosto muito Do cinema francês Será que é uma ocupação útil Ou inútil Eu ver um filme francês Ou outra forma Como que nós gastamos O nosso tempo Agora Se eu estiver A falar da vida Da minha vizinha Do lado Isto é uma ocupação útil Ou uma ocupação inútil Então todo este capítulo Nos vai fazer questionar Sobre como é que eu estou A usar o meu tempo E nós vamos ver Que em vários livros Da literatura espírita Nos é dito que Somos alertados Para a forma Como nós utilizamos Esse bem mais precioso Alguns dizem até que Tudo se recupera Exceto a hora de perdida Então como é que eu vou Utilizar o meu tempo Como é que eu utilizo O meu tempo E Joana D'Angelo No livro Momentos da Consciência Vai alertar Para os perigos De nós cedermos De nós darmos lugar À hora vazia Que dá Que se este tédio Que se este mal-estar De perturbação E nós vemos Por exemplo Porque é que tantas pessoas Tendo vidas minimamente Arranjadas Estadas estáveis Sem assim grandes problemas Continuam Sem se Continuam sem Sem se sentirem felizes Porquê que tanta gente Se questiona Acerca da sua felicidade Porquê que não consigo ser feliz Tenho tudo Mas não consigo ser feliz Procuro a felicidade E não consigo Se calhar Está muito relacionado Com a forma como Nós utilizamos o nosso tempo E quando falamos Em usar o nosso tempo Não nos estamos a referir Só ao tempo físico Cronológico Porque nós sabemos Que há um tempo Muito mais amplo Do que esse Que é o nosso tempo mental Porque eu posso estar Aqueles 40 minutos Na viagem do metro Sem ler um livro Sem pegar um telemóvel Sem conversar com ninguém Mas posso ter estado A fazer alguma coisa De útil ou de inútil Com o meu pensamento Com a minha mente Então em que é que eu estou A usar o meu tempo mental? É um pouco Quando analisamos Uma obra literária Há o tempo histórico Há o tempo cronológico Há o tempo narrativo Há o tempo psicológico Da personagem Nós também temos isso Como é que eu estou A usar o meu tempo psicológico O meu tempo mental? E a certa altura Nesse livro Joana D'Eschles Fala-nos de um senhor Que trabalhava num bar Num bar da periferia Mas que a certa altura Essa ocupação dele Desse emprego Causava-lhe alguns questionamentos Sobre Causava-lhe algum encontro Porque A partir de determinado momento Da sua vida Ele começou A estudar o Espiritismo E o seu emprego Estava-lhe a causar Determinados encontros Todos nós já passámos Por essa experiência De aquilo que nos servia Há alguns anos De alguma forma Já não nos serve Hoje Aquilo que nós gostávamos Hoje em dia Já não gostamos tanto E então esse amigo Foi falar com um trabalhador espírita Foi um centro espírita E falou-lhe nessa questão Do desconforto No atendimento fraterno Lá o aconselharam Da melhor maneira O certo é que Passaram alguns anos E esse trabalhador espírita Que eu havia Atendido Que eu havia atendido Esse senhor Foi encontrado No estudo No estudo inicial Do Espiritismo E quando o encontrou O senhor disse Olha Voltei a estudar E estou a tentar Ter determinada profissão Ou seja Ele tentou mudar O problema estava Em ele trabalhar Num bar Ou não trabalhar num bar Não A questão estava No ele ter tido As ferramentas em si Para no momento Em que a sua consciência Lhe pediu uma mudança Ele ter tido a coragem E ter-se dado o trabalho De ok Vou voltar a estudar Vou fazer alguma coisa Para mudar Esta situação E esta ocupação Do tempo livre Neste capítulo Também nos traz A questão do trabalho social Do despertamento Da nossa consciência Para Nos engajarmos Digamos assim Em obras de caráter social Obras que contribuam Para O bem-estar Da nossa comunidade Seja da rua Onde eu estou Seja do meu bairro Seja do meu condomínio Seja do meu prédio Então Não estejamos Só preocupados Com a nossa Com a nossa casa Ainda que tenha de ser A nossa preocupação Primordial Mas Preocupar-nos Também um pouquinho Além da nossa casa O que é que eu posso Fazer para contribuir Para o meu prédio Para a minha Eu não ia viver Para o meu prédio Para a minha rua Para a minha cidade Será que há alguma coisa Que eu possa fazer mais? Será que eu Nem que seja Por exemplo Ir ao supermercado A pé Desde este carro Então este capítulo Sobre a ação Também nos vai Chamar a atenção Para esses aspectos E quando fala Nesta questão Da ação social E nós já vamos ver Que uma dimensão Muito importante Da ação É parte da caridade É o exercício da caridade E o Evangelho Segundo o Espiritismo E o Livro dos Espíritos Tem sempre isso Como base Vamos então falar Que ações É que eu posso ter Que contribuam Para o bem-estar Do mundo Porque esta ocupação Útil do meu tempo Só pode ter a ver Com isto Com as ações Que eu faço Que contribuam Para o bem-estar Do mundo E nós precisamos disto Certo? Basta olhar Como o mundo está agora Para nós percebermos O quanto são necessárias Todos os minutos Do nosso dia Para contribuirmos Para o bem-estar Do mundo E cada um de nós Aqui Pode ter estas ações A começar Qual? Porquê? Pela prece 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 sincera Com o coração Como dizia o escritor russo Tolstói Arar É orar Porque o movimento Da alma Em busca de Deus Pressupõe Apreendê-lo Pela prece E depois Exteriorizar Isso mesmo Pela nossa ação Pelo nosso trabalho Pelo trabalho A ação Outra ação Que eu posso fazer Para o bem do mundo É aprender Aprender E dar a conhecer Aos outros Então se eu tenho Uma oportunidade De dar a conhecer Aos outros Um determinado tipo De ensinamento E eu desperdiço Simplesmente Não estudando Eu não só estou A desperdiçar O meu tempo Como estou A desperdiçar O tempo dos outros Se eu me predispor A falar Para outras pessoas E não cumpro O mínimo De não estudar Eu estou A desperdiçar O meu tempo E estou A desperdiçar O tempo dos outros Porquê? Porque o conhecimento É realmente É pelo conhecimento Que nós podemos Ajudar a humanidade E por isso Se diz Que a melhor caridade Passa por este conhecimento Pelo conhecimento Daquilo que eu sou E pelo conhecimento Das ferramentas Que me ajudam A despertar A minha consciência Então Este conhecimento Vai requerer Também Uma estrutura Que o integre De uma forma A que eu não vá Confundir Nem a mim Nem aos outros Um terceiro Tipo de ação Como nós já vimos A ajuda social Obras sociais Serviço social Caridade Que tipo de caridade? Com quantas associações Nós colaboramos? Com quantas pessoas Nós colaboramos? Se nós formos ver Se calhar Por trabalho colaborativo Na nossa vida Nós vamos Exigir ao nosso trabalho Colaboro com os meus Colegas de trabalho Porque sou obrigada Com quem é que eu Colaboro mais? Eu sei realmente Trabalhar em colaboração Se eu não sei Trabalhar em colaboração Como é que eu vou Contribuir Para uma sociedade? Porque sociedade É sinónimo De colaboração É sinónimo De trabalho colaborativo Se há problemas Na sociedade É porque há uma falha Ao nível da colaboração Se há problemas Dentro do lar É porque há uma falha Ao nível da colaboração Entre as pessoas do lar Se há problemas Numa família É porque há uma falha Na colaboração Entre os membros Dessa família É porque a colaboração Não está a ser promovida De alguma forma Depois nós temos Quando vemos É que se estas são as ações Que contribuem Para o bem-estar do mundo Há um terceiro tipo De ações Que não só não me ajudam Mas que atrasam O meu crescimento espiritual Por exemplo Voltando ao exemplo Dos transportes públicos Se eu Chego ao autocarro Há um lugar vago E Em vez de eu oferecer A outra pessoa Que precise mais Eu corro para um lugar E até empurro o outro Só para ficar Para aquele lugar Isto é uma ação Que me eleva Que me Ajuda a crescer Ou é uma ação Que me atrasa ao crescimento Se eu faço Uma determinada ação Com vista Só ao resultado Dessa ação Isso vai me engrandecer Vai me promover O meu crescimento Ou não E este é o grande problema Do crescimento Da ação Muitas vezes Nós utilizamos Muito o termo Karma Ah é o meu carmo Tenho um karma bom Tenho um karma mau E karma não é de facto Um conceito espírita Karma Literalmente Significa A ação Mas o grande problema Da ação E o grande entrave No que diz respeito A ação Ao nosso crescimento pessoal É o nosso apego Aos resultados Dessa ação Ah mas eu já sou muito iluminada Sou completamente desabregada E portanto Eu acho Sem esperar resultados Impossível Para nós ainda não estamos Neste nível de inovação E segundo Porque ninguém age Sem esperar um resultado Alguém vem hoje aqui Sem esperar um resultado Seja ele que tipo for Não é que seja Para levar o passo Apenas Ou para apelar a água fluidificada Nós deslocarmos Da nossa casa Trabalho Seja de onde for Para vir aqui À espera de alguma coisa E quando eu faço Uma ação Vão surgir três hipóteses Eu posso fazer Eu posso não fazer Ou eu posso fazer Mas de uma forma diferente Daquela que eu tinha planeado Eu tinha planeado Uma coisa para esta palestra Para este trabalho Mas as circunstâncias Da vida Provávelmente fizeram Com que ela vá ser outra Mas eu podia ter optado Por não a fazer também E mesmo Por algum motivo Nós estejamos Obrigados a fazer Alguma coisa Nós podemos Sempre escolher A não fazer E também podemos Podemos escolher Os meios Para o fazer E são esses meios Com que escolhemos Fazer uma ação Que devem estar De acordo com o que? Com o tal bem comum Com o bem estar do mundo Se eu tivesse decidido Vir para aqui Falar Da guerra da Ucrânia Vocês iam ter O resultado Que esperaram Ao deslocar-se A um ser espírita Porque iam até ter Outra coisa Mas não iam ter O resultado De esperar Então porquê? Porque os meios Que eu tinha utilizado Para falar Da guerra da Ucrânia Não estavam de acordo Com a ação Que era esperada Então os meios Pelos quais Que eu uso Para praticar Qualquer tipo de ação Também contam Esses meios Têm que estar De acordo Com o bem estar do mundo Que meios são esses? A começar Pela intenção Se eu vier para aqui Falar Um país é muito mais próximo Se eu vier para aqui Com a intenção de Ah Eu vou falar De forma A que toda a gente Ache que eu estou a ser Inspirada Por um espírito Super elevado Vai toda a gente Achar que eu sou Uma médium Incrível Isto era um propósito Isto era um meio Adequado Para o fim Da ação em calça Que é Apresentar um trabalho Se eu vier para aqui Se eu vier para aqui Com a intenção De que gostem Do meu trabalho Esse é o meio Esse é o meio adequado Que eu posso usar Para apresentar o trabalho Qual é o único Meio adequado Para eu vir aqui Apresentar um trabalho Para além dos meios físicos Ter voz Ter um corpo físico E etc A voz hoje mais sonhosa Qual é o único Meio adequado Que existe É o estudar O estudar é o saber tocar Pois, mas isso já Isso eu já entrego Isso já não depende Só de mim Porque eu posso tocar A Alice de uma forma Toco ao senhor Júlio aqui de outra E outra pessoa Nem toco nada Ou até toco mal Isso também vai depender Do estado de quem recebe Mas o meu meio adequado É Eu preparar E estudar Porquê? E aí chegamos A outra coisa É claro que eu tenho A entidade Ou posso Um dos resultados Que eu posso esperar É tocar as pessoas De alguma forma Quando mais não seja A agir E a dar um lugar No outro carro Esse pode ser o resultado Que eu espero Mas isso depende de mim Não depende de mim A única coisa Que depende de mim É eu usar o meio adequado Que é estudar Agora O resultado disso O resultado De todos os trabalhos Que aqui são apresentados Os trabalhos que são feitos No centro espírita Depende de quem De cada um Todos os trabalhos Que são apresentados No centro espírita Têm Pelo menos como objetivo Um dos objetivos É promover a mudança íntima Nas pessoas Mas quem está aqui Pode fazer a mudança íntima Da pessoa que está a ouvir Não Portanto Eu só posso fazer o melhor que sei Com o meio Com o meio que tenho Que é estudar Que é estudar a literatura espírita A mudança íntima O agir em todas as dimensões É a benção de Deus É a benção de Deus Porque está vazio deste lado Porque está vazio deste lado Parte vazio do início No livro Homem Integral A Joana diz que a ação Consolida o comportamento De cada um de nós Ora impregnando pelo idealismo De crescimento emocional E sem conflitos de relacionamento Porquê que a escavadora Se dedicou à flor Não foi por uma espécie de idealismo De pôr um bocadinho De beleza De cor Numa cidade de Betão Por achar que aquela flor Valia a pena E por isso é que nos dizem Que por exemplo O exercício da faculdade Muito única Se for guiado Para a participação Do trabalho De iluminação Das consciências Vai convidar A uma mudança Na postura perante a vida E por isso é que Joana dizia Que a mediunidade Bem exercida Equivale a duas Encarnações Numa vida só Numa encarnação só Agora Se a pessoa exercer A mediunidade De forma errada De forma equivocada Vai até andar para trás Nem uma encarnação Que vai servir Lá está Porque os meios Não foram os adequados Para aqueles Que já despertaram A consciência Não há outras ações Possíveis Além da ação Trabalho E da ação Prece Porque se transita De uma para a outra Sempre a meios Naturalmente E porque fora Dessa rota O que existe É inutilidade Porquê que o tal senhor Que trabalhava no bar De repente Acha que aquilo É insuficiente Para a sua vida A ação É o curuamento Das disposições íntimas A materialização Do pensamento Nas expressões Da forma Aquela A ação Que resulta Da meditação É íntegra E tem como objetivos Imediatos A transformação Do ambiente E do homem Ensejando-lhes Recursos Que facultam A evolução E a paz Porquê? Porque as nossas ações São o reflexo Daquilo que nós temos Interiormente Das nossas conquistas Psicológicas E intelectuais E tornam-se realidades No nosso comportamento E nas nossas relações Por isso é que Eu não posso ter apego A os resultados Das ações Se eu tivesse apego Ao resultado Do trabalho Que venho a apresentar aqui Eu não dormia à noite Ia estar preocupada Sobre se Todas estas pessoas Conseguiam ou não Fazer algum trabalho De mudança íntima Todos vós e eu Eu não dormia à noite Preocupada com isso Eu não posso ter esse apego Nós não podemos Ter esse apego A esses resultados A essas ações Porque eles não dependem De nós Fazer a melhor ação É a única coisa Que depende de nós E este capítulo Deste livro Vai-nos chamar A atenção Por exemplo E claro Por qual vai Tem que abater ao mesmo Aos trabalhadores espíritas Quais são as nossas intenções Enquanto trabalhadores espíritas Com que intenção Eu sou passista Com que intenção Eu sou Botar faladura Com que intenção Eu sou O que seja Eu estou ali à entrada A distribuir águas Com que intenção Eu sou médio destei Qual é a intenção? E esta casa Esta casa Dá-nos um exemplo grandioso Do seu fundador Do senhor Sebastião Castro Contaram-me esta história Há pouco tempo E eu não percebi muito bem Na altura Mas a coisa ficou-me aqui A bater na cabeça E depois Uns dias depois Eu vim perceber Porquê que esta história Vai ter comigo Quando Lhe perguntaram Porquê que ele não ia ver O Divaldo A resposta dele foi Já fui ver duas vezes Agora Eu tenho que pôr em prática Agora Eu tenho que pôr em prática Agora vejam O que não seria O movimento espírita O que não seriam As casas espíritas hoje Se houvesse sempre Este discernimento O que não seria O movimento espírita Sem um divaldismo Sem pôr esse peso Nos ombros Do próprio Divaldo Fran Não é para andar A gingar É para pôr em prática É para ir à casa dos doentes É para trabalhar É para auxiliar Não é para andar Em tribunas Não é para andar A ser Estrelas de redes sociais À custa do espiritismo É para pôr em prática No trabalho No anonimato Na caridade Na ação social Na ação trabalho Na ação prece Não é com ismos É por em prática É por em prática Como nos ensinou O fundador desta casa Que ações proveitosas Na questão aqui colocada Se descortinarão Para o ser harmonizado Pela meditação E com a consciência desperta A reverência a Deus Ao conhecedor do evangelho A pureza A retidão A disciplina A não violência Essas são as ações Válidas O discurso que não causa agitação Que é verdadeiro e benéfica Isso É disciplina formal A tranquilidade mental A satisfação O comando sobre a mente Que nós falamos A propósito da meditação A pureza de atitude A honestidade Sobre a ação mental Dependendo do propósito Com que estas ações São feitas As coisas são harmoniosas Ou não Estes três tipos De ação praticadas Com fé Por pessoas disciplinadas E livres Do desejo Pelos resultados O que é que eu ganho Com isto? Se já que eu ouvo Fazer isto tudo Eu vou Fazer bem a coisa Ou não vou? Essas sim São as ações Que nos preparam a mente E nós Quando vamos ler Os relatos Nas obras De André Luiz Por exemplo Nós vemos a importância Que é dada Ao comando sobre a mente À nossa capacidade De comandar a nossa mente E essa capacidade De comandar a mente Vem pela disciplina De praticarmos As ações corretas Com a intenção Correta E sem apego Aos resultados O ajudar O ajudar Vão acabar E nós estamos no espiritismo Para nos melhorarmos E nós estamos no espiritismo O evangelho E o espiritismo Então Que ações Profeitosas Se descortinarão Para o ser Harmonizado Pela meditação Com a consciência Desperta Temos o lembra de Kardec Tolerância Solidariedade E trabalho O conhecimento Sem a experiência Vivida No cotidiano Carece de valor Para significar Equilíbrio Por não haver passado Pelo teste Demonstrativo Da sua Resistência Se eu depois De apresentar Este trabalho Sair dali E vocês me viriam Dar um pontapé Um cão A bota Vai bater Com a perdigota Então a ação De que nos fala Este capítulo De que nos fala O espiritismo Tem sempre a ver Com a ação correta Com aquilo que é Correto de fazer E uma ação Correta Tem que ter Uma atitude Correta Por trás Porque a ação É tudo aquilo Que fazemos Mas também O efeito Dessa ação E todas as ações Vão contar Não é só aquelas Que nos causam prazer Porque todas Vão ter um efeito Sobre nós Até quando parece Que eu não estou A fazer nada Mas isso Não nos devia Afligir Porquê? Porque o nosso Propósito No mundo Não é a felicidade É o conhecimento E o conhecimento Está na nossa mente Como o fogo Está na pedra É a fricção Que o faz Contar Então não basta Só agir Nós temos Que procurar Fazer isso Da melhor forma Possível Podem haver Motivos Melhores Ou piores Para nós Agirmos Mas todos Todos são melhores Do que A inação Do que Não agirmos Do que Não fazermos Nada E o mais elevado Motivo Para nós Agirmos É esse altruísmo É a caridade É o bem-estar Alheio Não o nosso Essa inatividade E as tarefas Com que Nos ocupamos Mas mais do que isso Com que sentimento O fazemos Com que atitude Realizamos Essas tarefas Porque é nas atitudes Que se vai Revelar O descompasso Ai eu sou muito amiga Mas à primeira oportunidade Eu vou me ter lá Acolhado Onde está A nossa possibilidade De crescimento É esta pergunta Que nós temos Que fazer Quando Nos propomos A agir Porque Todos falamos De muito amor Quantas palestras Sobre amor Já ouviram Em sinto espíritas Quantas? Mas amor Verdade E altruísmo Não são figuras De retórico São realidades Que nos devem Constituir O nosso Ideal mais elevado E o ideal Mais elevado É esta Não resistência Esta renúncia Porque sim A ação correta De um espírita Sim A ação correta De alguém Que segue Jesus E que o quer seguir Vai implicar Renúncia Em algum momento Renúncia A alguma coisa Que nos era Confortável Ou querida E esta não resistência É a mais alta Manifestação Desse poder Quando realmente O temos E esta resistência Ao mal À inatividade À inércia É um passo No caminho Para alcançarmos Esse ideal Que queremos Essa flor Que estamos A cilhar No meio Do botão E para isso Precisamos De educar A nossa vontade Toda a literatura Espírita complementar Não fala De outra coisa Se não disto A educação Da vontade No encontro No encontro familiar Na casa De Pedro Debati-se O que é que O que devíamos fazer Os discípulos Discutiam sobre o que é que Deviam fazer Em determinadas situações Sobretudo em situações Que implicavam Relacionamentos Com os outros Já andamos nestas lutas De nos relacionarmos Uns com os outros Há muito tempo Porquê? Porque as boas relações Entre os elementos Eram algo importante Para nós executarmos O grande projeto Para nós Para os discípulos Executarem esse projeto De divulgar a boa nova Se eles não se dessem Bem uns com os outros Como é que eles iam Divulgar o Evangelho? Que era esse o desafio Que Jesus tinha para eles E João perguntava Senhor Que fazer Quando nos caluniam E nos ferem os sentimentos? O que é que Jesus respondia? Tem piedade do caluniador E trabalha no bem de todos Tiago perguntou Mestre Como agir perante O que nos atacam Brutalmente Jesus responde Auxiliem-me A refazer-se Judas O tal que queria Que Jesus andasse Nas tribunas Entre os dirigentes Em confrarias Entre os dirigentes Lá da época Ele queria que o Evangelho Se implementasse Dessa forma Pergunta Senhor O que fazer Quando nos traem A confiança? Olha Quem vai fazer Esta pergunta Como Conforme é este Tem piedade e ajuda Respondeu Jesus Bartolomeu Que fazer Do juiz Que nos condena Parcialmente? Quantos de nós Já não sentimos Que alguém Não está a ser parcial No seu juízo? Quantos de nós? Sobre nós O que é que Jesus responde? Tem compaixão É o Tiago Claro Tinha que vir Uma pergunta destas Não é? Como fazer Diante da mulher Que amamos Se ela falha Moralmente? Tinha que ser a mulher A falhar moralmente É Jesus Diz Ser Compassivo Então a lição Era sobre compaixão Mas no final E vamos voltar Vamos ver como estamos A voltar ao início Da palestra Jesus refere Que as horas São inflexíveis E toda a sua resposta Aos discípulos A estas perguntas Dos discípulos Tem como eixo central A importância Do agir Não desperdicem tempo Nas vossas ações Dizem as pessoas A lição está no livro Jesus no Lar É que esta ação De que temos estado Aqui a falar Esta noite É diferente De simplesmente De fazer Todos nós Fazemos muitas coisas Lavamos a louça Lavamos a roupa Vestendemos a roupa Lavamos o carro Mas a ação Não é só fazer Quando Jesus Seu diá-lo Com Nicodemus Porquê que Jesus Se deteve Tanto com Nicodemus Sendo ele Um fariseu Porquê já Já receitiam-se Porquê que ele Se deteve ali À parte Não foi no meio Da multidão Como era o costume De Jesus Sentou-se À parte Com Nicodemus E teve com ele Um diálogo A um nível Muito diferente Daquilo que ele falava Com os discípulos Mesmo a nível Argumentativo Porque ele sabia Que Nicodemus Estava sensibilizado Por ele Que Nicodemus O queria seguir Mas depois O que é que falhou A ação Nicodemus Queria seguir Jesus Mas não foi capaz De deixar tudo Para trás O estatuto A mulher Que cria A tal das aparências E As suas pavonices Não foi capaz De deixar isso Para trás E no momento Na hora Em que ele tinha De seguir Seguindo Jesus Seguir Jesus E deixar tudo Para trás Ele disse Que não Não foi capaz No dia seguinte Ele não compareceu E Jesus Pronto Até ao último minuto E seguiu-se em Nicodemus Ele não foi Convivente Com quem não queria Mas foi Convivente Com quem não conseguia Ainda Que somos todos nós E continua a ser O que enriquece A estrutura Do espírito Não é a repetição Monótona De experiências Nas quais Já nos destacamos Mas a variedade E a universalidade Do conhecimento Que se vai Acumulando lentamente Nos nossos Arquivos mentais Isto faz-me lembrar Que por exemplo Acontece-se muito Na academia E também Infelizmente Já no meio espírito Aquela Sua Descobre qualquer coisa E vai passar O resto da sua vida Um cientista Vamos imaginar Faz uma descoberta importante E vai passar O resto da sua vida A falar dessa descoberta Vai dar palestras públicas Vai aqui Vai ali E fala sempre o mesmo Repete As mesmas coisas Então não estudou mais nada O resto da vida Vai estar sempre a falar Do mesmo Descobriu Descobriu Avança Segue para outra coisa Há tanta coisa Para descobrir neste mundo Às vezes somos nós Os nossos automatinhos Fazemos Fazemos sempre as mesmas coisas Da mesma forma E não aprendemos Então eu vi que desta forma Não está a resultar Continua a ter os mesmos problemas Não é como dizia Einstein Como é que eu quero resultados diferentes Se faço as coisas da mesma forma É isto É pela diversidade Eu tenho que tentar outra forma De fazer as coisas E depois vem o teto E depois vem a depressão Porque eu não consigo sair Daqueles Atavismos De fazer as coisas Sempre da mesma forma De pensar sempre Da mesma forma No céu e o inferno No capítulo 7 e 84 Termina desta forma Segundo a doutrina espírita E acordo com as próprias palavras Do evangelho Com a lógica E a mais rigorosa justiça O homem Filho das suas obras Durante esta vida E depois da morte Morte Nada deve ao favor Deus recompensa-o Pelos seus esforços E pune-o Pela sua negligência Por tão longo tempo Quanto ele É negligente Novamente Benevolente Com quem não consegue Sim Conivente Com quem não quer E com quem é negligente Não Porque cada coração No caminho Diz-nos em opinião espírita É comparável Ao trabalhar A terra espiritual Muitos estão soterrados Em pedregudos De preconceitos Outros estão enrolados Em espinheiros De ilusões E quanta terra Boa e desvelida Quanta hora útil É desperdiçado E é aí Que os parasitas Geradores da inércia Se instalam Absorventes Terra abandonada Vem nos atavismos Se eu não aproveito A hora útil O que é que vem? Como é que se diz? Mente vazia Casa do Daquela coisa Que não existe No diabo, não é? Sabes que a caridade É o sol Que varra as sombras Trazes contigo O dom de esparzir O consolo Podes pronunciar A palavra da bênção Conceias derramar O que sobra da bolsa Transformando a moeda Em prece de alegria Guardas o braço forte Que levanta os caídos Os teus dedos São capazes De recompor as cordas Que o sofrimento Parte em corações alheios Afinando-as Em tom de música fraterna Construir na estrada O bem para quem passa E o bem dos que virão Dão tanta coisa Para ocuparmos O nosso tempo Tanta coisa boa Para fazermos Porque de outra forma Não conseguimos A nossa independência mental E não há espírito Não se é espírito Sem essa independência mental Não há seguidismos De ninguém Dentro do espiritismo Porquê? Porque a ação Que implica Uma transformação íntima Tem estes obstáculos Quando eu não consigo Assimilar As coisas que me aconteceram No momento em que me aconteceram E elas vão-nos Voltar lá atrás Falámos disso No último trabalho Que apresentámos Quando eu reprime Adições insatisfeitas Desejos frustrados Isso vai-se revelar Na forma como eu vou agir No mundo Quando eu não consigo Superar conflitos Em primeiro lugar Em mim mesma E depois Nas relações com os outros Tudo isso São obstáculos Às ações À ação útil À ação Que implica Uma transformação íntima Àquilo que todos nós Todos nós aqui Temos que fazer Porque As vossas riquezas Estão apodrecidas E as vossas vestes Estão comidas Pela traça Se assim não for Sem essa ação Transformação íntima Sem essa ação Caridade Sem essa ação Prece É isto Que nós temos Este é o resultado Que nós temos Porque Esta Esta epístola Teatro Vai aludir a quê? À precariedade Da nossa materialidade À fragilidade Da nossa acumulação Então Usemos o Evangelho Para incentivar E para inspirar As nossas ações E não nos mantemos Um dia que seja Sem nos questionarmos Sobre como queremos Utilizar o nosso tempo Porque temos Imelso tempo 24 horas num dia A eternidade toda É muito tempo É muita coisa Para fazer E que podemos fazer De útil Por nós E pelos outros Então Quando tivermos dúvidas Façamos como os discípulos Fizeram com Jesus Perguntemos Está-me a acontecer isto O que é que eu posso fazer Como agir E Jesus vai responder A resposta está lá no Evangelho Não temos outra inspiração possível Para as nossas ações E não nos esqueçamos Que Arar É orar também Muito obrigada Pela vossa atenção Este era o trabalho desta noite E este foi O que nós usámos Se houver alguma Que estão Afinal Nós estaremos disponíveis E convidando-vos Agora Para a nossa prece Fazendo uma respiração Mais profunda E ajeitamos Na cadeira De forma confortável Vamos visualizar A figura de Jesus Nas nossas mentes Deus nosso Pai Derrugamos a força Àqueles que passam Pela provação A luz Àqueles que procuram A verdade E a compaixão E a caridade No coração De todos os homens Daí ao viajante A estrela guia Ao aflito A constelação Ao doente O repouso Ao equivocado Ao arrependimento Ao espírito A verdade Ao espírito Ao guia Ao órfão O pai Que a vossa bondade Senhor Se estenda Sobre tudo E sobre todos Que criaste Derrugamos A tua piedade Para aqueles Que não vos conhecem E a esperança Para aqueles Que sofrem E que a vossa bondade Permita aos espíritos Consoladores Deste lar A auxiliar Todos aqueles Que aqui vieram hoje Encarnados E desencarnados Que cada um Encontre Um pouco de luz E alguma resposta Para os seus anseios E sofrimentos íntimos Para as suas dores E a inspiração Para o seu agir Muito obrigada Senhor Muito obrigada Ao plano espiritual Desta casa